A intensa variação climática de Vitória e da Conquista contribui e muito para o aparecimento das alergias e problemas respiratórios. Alguns cuidados podem amenizar esses sintomas. Coriza, nariz entupido e espios frequentes. São poucas as pessoas que não tem algum desses sintomas com a variação climática. As mudanças bruscas de temperatura em Vitória e da Conquista favorecem o aparecimento de problemas respiratórios. Sobretudo as doenças alérgicas. Então as pessoas que têm a bronquite, a rinite alérgica, eles normalmente têm seus sintomas agravados nessa época do ano, quando o clima fica variando muito. O geógrafo Rosalvi Lucas explica o porquê que Vitória e da Conquista apresenta variações climáticas no mesmo dia. A explicação é mais geográfica por causa da altitude. Aqui é em torno de entre 1.900 metros, no caso 900 mil. E isso faz com que o clima tenha um comportamento parecido com o clima subtropical, que é justamente as temperaturas serem muito altas no verão e muito baixas no inverno. E durante o dia, no verão, por exemplo, a gente tem uma grande amplitude térmica, a diferença entre máxima e mínima. No verão mesmo, bem forte, a gente pode chegar a próximo de 30, 35. E na parte mais fria do dia, que é mais ou menos de madrugada, chega a 15 graus. Então dá uns 20 graus de diferença. Segundo pesquisas, cerca de 30% da população brasileira apresenta algum tipo de alergia à respiratória. Tem uma alergia na respiração, a parte do nariz, quando a casa está poeirada, a mudança do clima, às vezes está quente, esfria de uma vez, a gente não sabe mais como é que está o tempo. Aí, às vezes, entopa o nariz. No caso da rinite, são sintomas nasais. Então a pessoa tem a coriza, espirros, nariz congestionado, às vezes fica coçando o nariz, que chama de prurido. Quando já vem a bronquite alérgica ou bronquite asmática, aí vem a tosse, a falta de ar, às vezes fica chiando ou roncando o peito, a tosse pode ser seca ou com espectoração. Se agasalhar ou limpar a casa, são algumas das ações realizadas para a prevenção de crises alérgicas. Procuro manter sempre a casa limpa, tirar a poeira, evitar fungos, mais nos colchões, sempre estar mantendo a limpeza. E o mais, pegar com Deus. Ela se agasalha, evita ter contato com a poeira e os cuidados que o médico recomenda, ela faz. Quando o clima está muito frio, procurar se agasalhar, evitar sair muito tarde ou muito cedo, se possível. Se tiver que sair, andar bem agasalhado, evitar a exposição à chuva, à neblina. E, por outro lado, como está agora, quando o tempo está muito seco, com baixa umidade do ar, procurar se der a estar bem. As lojas estão dando descontos de até 70%. As liquidações, que sempre acontecem nas mudanças de estação, ajudam a aquecer o comércio e são uma oportunidade para quem quer comprar bem mais barato. Fim de estação. Sai o inverno e entra a primavera. É nessa hora que as liquidações aparecem. De acordo com o gerente da CDL de Vitória da Conquista, além das datas comemorativas, as trocas de estações, geralmente feitas duas vezes ao ano, garantem um aquecimento no comércio e o consumidor aproveita para comprar mais barato. Olha, o momento é ideal para o consumidor vir comprar no comércio de Conquista. Por quê? Está saindo da época do inverno, né? A roupa de inverno do São João, né? Já teve uma liquidação. E agora tem a época que vem a primavera e verão. Então, está tendo uma troca de estação e o consumidor, às vezes, quer renovar os produtos dele, o guarda-roupa, o sapato. E a loja também quer desfazer dos produtos do inverno com a nova estação. Nesta loja, por exemplo, os produtos estão com descontos de 50% a 70%. Tudo para deixar espaço para a nova estação. Dia 22 já é primavera, então a gente quer estar com a loja com menos peças do inverno para colocar só peças de primavera, né? Coisa de calor, coisa quente. E aqui, os dias de verão, realmente, são bastante quentes. Os resultados já foram sentidos. As vendas aumentaram bastante e a loja conseguiu colocar para fora várias peças. Valdinei estava passando, viu o anúncio de promoção e quer levar presente para a pessoa amada. Essa é a melhor época para o senhor presentear, comprar, presentear, gastar aquele dinheirinho que tem guardado? Sim. É. E o presente vai ser para quem agora? Vai presentear quem com a promoção? Para a esposa. E o ESB Notícias Especial se despede por aqui. A gente volta na próxima semana com os principais fatos de toda a região. Uma ótima semana para você e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto